Bem-vindos ao vídeo das leituras de dezembro. Li 11 livros e 2 contos. Li umas 3.220 páginas, uma média de 100 páginas por dia. Ok, andei a ler demais. Li um livro em português. 3 livros sobre o Natal, um livro de não-ficção e apenas uma autora feminina. 9 dos livros que li foram para a Maratona Potteraton, 3 para a M.L. Fusão e 5 para a Christmas Reading Party. Que foram 3 das maratonas, foram as 3 maratonas literárias que eu participei este mês. O primeiro livro que li foi o The Hellbound Heart, do Clive Barker. O segundo livro que li foi o Exorcista, do William Peter Blatty. Qualquer um destes livros já tem a opinião aqui no canal. Depois li dois contos do livro The Complete Short Stories, volume 1, do Roald Dahl. O conto Catina, a qual dei 4 estrelas, passa-se perante a 2ª Guerra Mundial, quando os soldados americanos estão em Itália e adotam uma miúda como... uma miúda que, evidentemente, está órfão. Nenhum deles consegue falar com ela, porque nenhum deles fala italiano. Mas eles tomam-na como protegida e a história é partir o coração. O segundo conto chama-se Only This. Eu dou-lhe 5 estrelas. E é sobre uma mãe no Reino Unido, em que todos os dias houve... tenho que ouvir a partida dos aviões bombardeiros, em que o seu filho é um dos pilotos de um desses aviões. É uma história muito pesada, muito linda, que vale a pena ler. O quarto livro que li foi o... do Androids Dream of Electric Sheep, do Philip K. Dick. É ficção científica, eu dou-lhe 5 estrelas. É um livro de ficção científica e é o livro que inspirou o filme de culto Blade Runner. É um livro que se passa no futuro. É um livro que se passa no futuro, como eu já tinha dito. É um livro de ficção científica e as pessoas... A maior parte das pessoas já não vive na Terra. A Terra está cheia de poluição. Então, todos os animais, praticamente todos os animais morreram, consequência da poluição. Isso fez com que as pessoas saíssem da Terra e fossem povoar outros planetas, asteroides, whatever. Mas há aquelas pessoas que não saíram. E é sobre algumas dessas pessoas que é uma parte da história. É também... os androids... é uma realidade quase banal nesta história. Mas os androids são ilegais na Terra. E os androids são os escravos dos tempos modernos nesta história. Mas há uma altura em que eles revoltam e vão para a Terra onde são ilegais. E há uma pessoa, dentro da polícia, que no filme é considerado o Blade Runner. Que basicamente são os bounty hunters que caçam androids. É muito giro. O livro é a história. Eu não estava à espera de gostar tanto. Mas é um mundo completamente à parte. Este mês, acabei esta besta de livro. O livro é The Witching Hour, o primeiro da série Mayfair Witches, da Anne Rice. É um livro de 1207 páginas. E eu li, durante o mês de Dezembro, 731. Ou seja, li mais de metade do livro. Eu tinha deixado o livro a meio, exatamente porque, na altura, estava-me a chatear a ver um interregno a meio do livro para explicar a história da família das bruxas Mayfair. E nós iremos estar à vontade de umas 300, 400 páginas, praticamente, só com essa parte de backstory, em vez de estar com as personagens principais da história. Mas, ao mesmo tempo, eu estava a gostar da história. Portanto, havia aqui um conflito. Durante o mês de Novembro, não peguei no livro. Eu tinha começado a ler em Outubro. Mas, em Dezembro, já tinha lido, praticamente, com as maratonas, eu tinha lido quase todos os livros que poderia ler só para a Potteraton e que, depois, só iria pegar nos outros partidos de dia 17 para a Christmas Reading Party e para a ML Fusão. ML Fusão. E, por isso mesmo, tinha ali um interregno em que não tinha nada para ler. Então, peguei neste livro. E, em 3 a 4 dias, acabei. E não me arrependo nada de ter lido. Fiquei com imensa vontade de continuar porque o livro acaba num grande cliffhanger. E só dá vontade de continuar a ler a série. Mas, felizmente, eu tenho os livros. Por isso, em Janeiro, em Feb, posso continuar a ler. Se não gostam de livros grandes, não vos recomendo isto. Até porque é um livro que anda muito para a frente e para trás. Mas eu, pessoalmente, adorei o livro, mesmo com esses senãos de... Andam para frente, andam para trás. Repete, repete. Tu já sabes o que é que vai acontecer a seguir, mas as personagens são um bocadinho lerdas. Ainda não perceberam o que é que vai acontecer, nem quais são as consequências daquilo que estão a fazer. Mas, mesmo assim, eu gostei da história. Gostei da escrita da autora. E estou com muita vontade de continuar a ler esta série. O sexto livro que li foi... The Final Empire, da série Mistborn, do Brandon Sanderson. É o primeiro livro de uma série. A série é Mistborn. E é um livro de fantasia. Na verdade, é o primeiro livro de uma trilogia. Que depois tem mais... No menos até agora existem mais três livros publicados. Que são histórias complementares. Mas que estão relacionadas com o resto. Do mundo, de fantasia e do... Penso que das personagens também. O que é que me surpreendeu neste livro? Essencialmente foi a escrita do autor. Eu tenho a versão com as capas inglesas. Que são estas capas... Brancas, cinzentas e azuis. São todas neste esquema de cores. Eu assim que receber os outros livros, depois mostro-os. Todos juntos. O meu foi comprado em segunda mão. Mas eu estava a dizer o que é que realmente me surpreendeu no livro. Foi a escrita do autor. Não estava à espera que fosse tão fluida, tão fácil de ler. A maneira como o autor escreve faz com que seja muito fácil acompanhar e entrar num mundo de fantasia. Neste mundo tão específico. Porque em muitos livros de fantasia, somente quando entramos num mundo que é muito diferente do nosso. Nem sempre é fácil de entrar porque há imensos conceitos novos. Neste caso, os conceitos têm a ver com a magia e com a mitologia que existe neste mundo, que não tem nada a ver com o nosso. E por isso mesmo, poderia ser difícil de entrar neste mundo. E não é. Eu pelo menos não achei. O livro em 4 ou 5 dias, portanto, foi mesmo devorado. É um livro de 600 e tal páginas, portanto, foi mesmo um livro que foi lido muito rapidamente. Eu não estava à espera de o ler tão depressa. Estava à espera de estar por menos duas semanas a ler. Nem uma semana praticamente tive. Exatamente eu acho que o que ajudou foi a escrita. E como o autor repete várias vezes, mas de uma maneira subtil na história, coisas sobre, por exemplo, os poderes das personagens que são Mistborn, são ativados quando eles consomem e queimam metais, metais muito específicos, para ações específicas. E a repetição que o autor faz, de uma maneira subtil, faz com que nós consigamos acompanhar aquilo que as personagens estão a fazer e que estão a executar e que estão a aprender. E, ao mesmo tempo, estamos nós a aprender como é que funciona este mundo, este metal faz o quê, este metal é o contrário daquilo. Essa parte é uma parte que não é... como é que eu vou dizer? De cabeça é difícil de explicar, mas que eu acho que acompanha muito bem na história. Eu confesso que, a uma certa altura do livro, comecei a adivinhar como é que iria ser... Comecei a imaginar como é que iria ser o final e o desenvolvimento. E, mais uma vez, estava certa, são muitos anos a ler livros, a pessoa começa a pensar nos caminhos possíveis, mas realmente isso não fez com que eu não gostasse do livro. Há livros em que realmente isso chateia-me, há outros que não. No caso disto, gostei imenso e cheguei ao final e dei-lhe 5 estrelas. Gostei tanto que já estou a pensar em ler os próximos. Todos. E, provavelmente, Brandon Sanderson será... Será um dos próximos autores a ganhar espaço nos minhas estantes. O oitavo livro foi o Blade Runner Sketchbook. É um livro de arte. Eu vi o filme e fiquei muito interessada na parte conceptual do filme e, por isso mesmo, eu sabia que já tinha chegado a ver este livro e fui à procura dele. O outro livro foi o Letters from Father Christmas, do Tolkien, ao qual eu dei 5 estrelas e já há um vídeo no canal sobre ele. O décimo livro foi o How Grinch Stole Christmas, do Dr. Seuss. Também lhe dei 5 estrelas. É um livro infantil, mas é genial e tem uma mensagem muito boa. Vou deixar também um link para a opinião. O décimo primeiro foi o Christmas Books, do Charles Dickens, do qual eu apenas li dois contos. Li A Christmas Carol e o The Chimes. Também fiz uma opinião sobre ele. O décimo segundo livro foi o The Thief of Always. Também do Clive Barker. Este livro fala sobre um miúdo de 10 anos, o Harvey, que está super aborrecido. A sua vida é casa, escola, escola e casa. E um fevereiro particularmente cinzento e aborrecido. Harvey deseja por divertimento. E há alguém ou algo que o ouve. E ao ouvi-lo, levo-o para a Mr. Hood's Holiday House. Onde de manhã é primavera, à tarde do verão. Ao final do dia, celebra-se o Halloween. E todas as noites é Natal. Com direita prendas. E tudo. É um sítio fantástico, onde a pessoa pode brincar o dia todo, pode divertir-se o dia todo, pode comer tudo aquilo que quiser e desejar. Parece um sítio fantástico, certo? Mas há um preço a pagar. E o Harvey, quando descobre qual é o preço, começa a fazer perguntas e a agir de uma maneira que nem toda a gente da Holiday House fica completamente contente. É uma história excepcional. É uma história... Eu diria que seria infanto ou juvenil. A linguagem é muito acessível. Tem... Tem algumas ilustrações. É uma obra de... Esta obra foi publicada nos anos 90. Mais algumas das ilustrações. É muito, muito gira a história. E... Para mim, aquilo que me ficou da história é a importância de fazer perguntas e de nos questionarmos. Porque muitas vezes uma pergunta, em vez de nos dar apenas uma resposta, muitas vezes dá-nos ainda mais perguntas. E... Se o Harvey não se questionasse sobre aquilo que o rodeava, provavelmente a vida dele teria sido completamente diferente. É um livro que eu recomendo. Se gostam-me, assim, um bocadinho, um cheirinho de horror. Gostei imenso da escrita do Clive Barker. Aliás, estou a gostar imenso da escrita dele. E tenho já mais uma série de livros do autor para ler durante o próximo ano. E, por último, o livro Clive foi A Valse do Adeus, do Milan Kundera. As obras do Milan Kundera. Esta é a terceira obra que eu leio dele. E, sinceramente, eu gosto imenso da escrita do autor. Gosto imenso da maneira como ele escreve as histórias. Ele consegue pôr no papel a natureza humana e o... Neste livro, a ação passa-se em cinco dias, numa pequena aldeia onde existem umas termas. O título está escrito mesmo ali, Namush. É sobre o adeus de várias personagens. E como a ação de... Durante cinco dias muda completamente a vida das personagens. É uma obra que nos faz questionar imensas coisas. Incluindo a religião. O aborto. As relações entre marido e mulher e ser fiel ou infiel, por norma, nas obras de Milan Kundera, por mais que nós estejamos a torcer pelas personagens e que vai tudo correr bem, vai tudo correr bem, por norma, não acontece. O que, para mim, é algo extremamente realista e que faz com que eu goste imenso das obras dele. Porque, por mais que eu queira um final feliz, a maneira como eu escrevo as personagens só os faz... Faz-me acreditar que elas são personagens que podiam ser qualquer pessoa, podiam ser reais. E com falhas, muitas falhas, com... imperfeitas, com pessoas que erram, pessoas que fazem as suas escolhas e sofrem as consequências, que se questionam em tudo aquilo que fazem ou não, ou não se questionem, são inconscientes. E eu acho que isso é uma coisa muito interessante que o Milan Kundera consegue fazer na obra dele. Mas, de agora, este livro deixa-me num dilema, que é... É o último livro que eu tenho no Milan Kundera, na minha estante, que significa que, durante 2017, quando tiver saudades da escrita do autor, que vou ter que arranjar outro. Foram estes os livros que eu li durante o mês de dezembro. Foi um mês muito bom de leituras. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram curiosos com algum deles. E... Até ao próximo vídeo. E...